Música Música Estamos de volta para fechar o Manchester de hoje com Chave de Ouro No palco do Ceará Hall, RPM, Paulo Ricardo, trazendo o melhor do rock'n'roll nacional Daí para você, não mancha, não sai daí Música 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 Bom pessoal, a gente continua com o Must mais uma vez no Ceará Hall E trazendo o RPM Tá aí Paulo Ricardo e a sua galera aqui Seus parceiros que dão continuidade há mais de 30 anos nessa história de sucesso Me fala como está sendo para você voltar à Fortaleza e trazer o RPM Olha, é uma alegria muito grande porque a gente sabe das dificuldades que o Pai Estudo está vivendo e que o entretenimento naturalmente não é prioridade quando a pessoa está fechando a sua conta no final do mês, a escola dos filhos, contas para pagar, essa carga absurda de imposto que todo mundo paga. Então, quando a gente vê, além do carinho dos fãs, essa disposição, essa força e esse empenho, essa ligação tão longa com o nosso trabalho de vir aqui, sabe? A gente sabe que não é só o lado musical tem essa grande diferença que faz a pessoa sair de casa hoje com tanto entretenimento aí, Netflix e tal, a pessoa sair de casa para vir assistir um show. É uma coisa que a gente tem que agradecer mesmo do fundo do coração e a gente vai fazer o melhor aí como sempre, o Sierra Hall é uma das melhores casas do Brasil, é uma delícia. Obrigado a você que veio, obrigado a você que não veio, mas está assistindo a gente aqui, o Raid Art Comas. Fala um pouquinho dos seus projetos, dos projetos da RPM que vocês estão organizando daí para frente. Bom, a gente está terminando essa turnê, temos seis músicas prontas para o próximo trabalho e agora a gente vai dar umas merecidas férias, né? E cada um tem projetos individuais, eu estou lançando um CD chamado Novo Álbum, acho que a Vão está lançando uma escola de música, o Nando também está lançando o Novo Álbum, está com o programa dele na Mix TV, na Play TV e o PA está com a banda nova também. Que bacana, né? Cada um fazendo o seu trabalho, mas dando continuidade no projeto da RPM. Sim. E fora isso, a gente está fazendo um bico em festinha de criança. Bom, quem quiser levar o RPM, faz como? rpmoficial.com.br Valeu, obrigado pelo carinho, sucesso para todos. Valeu, obrigado, sucesso. Prazer em vê-lo. Valeu. São quantos anos de must? 20 anos de must. Puxa vida, hein? E 33 de RPM. Exatamente. Valeu, não saia daí. Volto já. Vem, como uma chuva de verão Atenção Vem, como uma lâmpada no céu Outro mal Vem, chuva intenso Com um sinal Vem, como uma mulher Vem, como um verbo na mão Claro, estou de rir no dia Sabe o que estou sentindo Vem, olhos da cor do verão Você vê, claro, como a luz do dia Ah, é uma carinha Vem, tanto amor no coração Ah, ah, ah Quando você já não sabia Não sabia por quê Nem pra onde ir Nem o que Vem, rápido e preciso E você vê Vem, um aviso Vem, o que pode ser Vem, eu estou de rir no dia Sabe o que estou sentindo Vem, olhos da cor do verão E você vê, claro, como a luz do dia É, é uma carinha Tanto no meu coração Ah, ah, ah Transcrição e Legendas Pedro Negri